E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez E dessa vez galera, eu trago pra vocês um vídeo muito bacana, um tutorial ensinando como pegar Railgun, o canhão elétrico de uma maneira super fácil e tranquila galera É muito simples e bem rápido de conseguir A Railgun, pra quem não tá ligado, é uma das armas novas que foi adicionada ao jogo E ela é uma arma muito foda, uma arma bem overpowered Eu até já fiz um vídeo falando sobre ela E é um vídeo muito bacana, depois se vocês quiserem eu vou deixar o link aqui na descrição Você pode conferir lá, que lá eu falo melhor sobre a arma Só que ela só tava permitido você jogar no stand de tiro E hoje eu vou ensinar como vocês pegarem ela Sem precisar ficar preso no stand de tiro Conseguir pegar ela e tocar o terror tranquilamente Hoje eu lancei também galera mais um vídeo pilotando o caminhão gigante Que é aquele HYV se eu não me engano, acho que esse é o nome dele Não é HIV, é, mas seria meio tenso se fosse assim né Mas enfim galera, eu não sei exatamente o horário que eu soltei Porque eu tô gravando esse vídeo em sequência dele Mas eu não queria trazer pra vocês hoje só um vídeo pilotando algum veículo em primeira pessoa Eu queria também trazer algum vídeo que trouxe alguma utilidade no jogo pra vocês E eu vi lá no canal do Lipão Gamer se eu não me engano Acho que esse é o nome do canal É um canal muito bacana, eu conheci há pouco tempo, mas é um canal muito legal E ele trouxe essa novidade, achei super legal E tô trazendo aqui pra vocês Eu vou deixar o canal do Lipão aí na descrição Depois vocês podem dar uma conferida lá, dar uma moral E claro, se for ver lá o canal, comenta que veio pela Mafia CD Play, demorou? E é o seguinte galera, estou chegando aqui na Munation Pra conseguir primeiramente a Railgun, você precisa ir em alguma Munation que tenha stand de tiro Essa aqui que vocês estão vendo, ó, tem stand de tiro E tem uma outra que também tem stand de tiro Ó, aqui ó, que é essa daqui, ó Que fica aqui no centro do lado da loja do Simeon Essa fica aqui em Pillbox Hill E essa que eu tô, fica aqui em Cypress Flats Eu tô nela porque é mais perto de onde eu tava, tá galera? Mas qualquer uma que tem o stand de tiro, você pode ir Essas que tem essa marcação aí, que é uma arma dentro de um... Então, uma mira, basicamente Beleza? Então entramos aqui na Munation É só vir aqui na parte do stand E as outras não tem essa parte Só as Munations que tem o stand Você vem aqui tranquilamente, ó Aperta aqui o botão direito de pad pra poder usar o stand Você vai entrar, vai tá bonitinho aí com uma espécie de fone de ouvido, óculos E tem uns desafios aqui pra você fazer Deixa eu apertar X aqui porque eu já sei de tudo E tá aqui a arma bônus que é o Railgun Lembrando, galera, que a Railgun só tá disponível Pra galera que fez a transferência do seu modo online do GTA Ela é uma recompensa pra quem tá retornando ao jogo É uma das recompensas, né? Então se você não tá transferindo o seu modo online pro GTA Online Você não vai conseguir ver ela Não vai conseguir jogar com ela Demorou? Então tá, aparece aqui a Railgun E vamos lá testar ela, o cano elétrico Desafio 1 E é super fácil Enquanto tiver aqui na contagem É só você dar um tiro aqui E você vai morrer Basicamente é isso E o mais legal É que quando você morrer Você vai aparecer no hospital Já com ela Não precisa ser necessariamente na contagem Pode ser durante a missão Durante os polos, né? Porque tem o primeiro desafio Tem o segundo desafio Tem que ser nessa parte assim Entre um desafio e outro Antes deles iniciarem Demorou? E assim quando carregar o jogo Você já vai tá com a Railgun Aqui no seu inventário Opa Olha aqui que bacana Ela já tá aqui O canhão elétrico E mano É só tocar o puteiro, galera Já tá com ela na mão Vou até colocar aqui em modo primeira pessoa Olha que bonita, cara Olha que arma bonita A mira dela é esse triângulo Muito legal É... Eu acredito que tem alguma maneira De habilitar ela no jogo Sem ser esse glitch Só que a gente não sabe ainda Qual que é Não sabemos Qual que é esse modo E eu vou esperar até a polícia chegar aqui Pra gente já meter o louco Em cima da polícia Porque essa arma é uma arma Muito forte, galera E como eu falei pra vocês Ainda não descobrimos A maneira de habilitar ela no jogo Porque eu não fiz O modo história total ainda, né? Porque tem pouco tempo Que o jogo foi lançado E assim que eu descobri Eu trago pra vocês Essa outra maneira Mas por enquanto É só uma maneira eficaz Vocês tão vendo aqui, ó No inventário Que ela tá apenas com 17 balas Mas Já habilitamos a arma Então você pode ir na Na Munation E comprar A munição dela Sem problemas Vocês viram que eu mirei no cara E explodi o carro Mano Essa arma, galera É muito forte, velho Ó Ela é muito forte, cara É uma arma muito potente Muito legal de verdade O tiro dela é muito forte E é uma arma super overpowered, cara E ela só tá habilitada Por enquanto No modo história Eu não vi ninguém jogando com ela No modo online Eu também não consegui achar Provavelmente só tem no modo história Até porque, mano Imagina essa porra no modo online, cara Ia ser um caos BR usando Ia dar milhão Ia aposentar o tanque, cara Se bem que ela não é tão forte Quanto o tanque Não é tão forte como Uma bomba adesiva Por exemplo Mas ela é uma arma muito forte De verdade, ó Você vê que o helicóptero Resiste a ela Agora os carros, cara É um abraço Explode muito fácil Olha Eu morri Acabei morrendo Mas vamos testar ela de novo Vamos lá Reviver aqui E vamos tocar mais um pouquinho Do terror aqui Eu espero que Por exemplo Esses modders Tipo o Carlos Kod Consiga fazer alguma partida No GTA Online Com a Railgun Seria muito foda, cara Fica até a dica aí Não sei se o Carlos Kod Assiste meu vídeo Ou se algum outro modder Como o Unspoken Out Se eles estiverem assistindo Please Unspoken Out Make some Team Death Mat With the Railgun It's gonna be crazy, man Please Please E bom, galera Atrair aqui a atenção da polícia E... Bom Aqui, ó Chegou aqui Ah, não Aqui é táxi Porra Eu quero atrair a atenção da polícia Pra gente matar um pouco mais Porque essa arma é muito divertida De jogar, galera E fica aí o tutorial pra vocês, mano Espero que vocês tenham gostado É bem tranquilo, cara De fazer esses viros Que eu não levei aí nem 2 minutos Pra fazer isso Menos de meio minuto aí Você consegue fazer tranquilamente É só ir na Ammonation Que tem a... O stand de tiro Atirar naquela base Até você morrer Que você já vai nascer Com a Railgun E, mano Depois disso É só tacar o terror aí Tacar o poteiro Que é super tranquilo Beleza, galera? Bom Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Espero que ele tenha sido Útil aí pra você Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like Adiciona o vídeo favorito E compartilha, galera Porque isso ajuda muito Na divulgação dos vídeos Compartilha com seus amigos Que curtiram a Railgun Que com certeza Vocês vão se divertir muito Com essa arma Que é uma arma muito legal Beleza, galera? E é o seguinte Se você ver pela minha fanpage No Facebook Pela GTA 5 FC Ou pela Viciadas em GTA Volta lá E compartilha o post Cara, porque isso me ajuda muito Ajuda muito na divulgação do vídeo E se você curtiu esse vídeo E é novo aqui no canal Cineplay Se inscreva Porque sempre que sai vídeo novo Aqui no canal Cineplay Você vai poder acompanhar Tem muitas dicas Muitos vídeos bacanas De GTA 5 E você pode também Curtir a minha fanpage No Facebook Facebook.com Barra Cineplay E me seguir no Twitter Arroba DJ Sunderline Porque sempre que sai vídeo novo Você vai ficar sabendo lá Pelas minhas redes sociais Elas são as redes sociais Oficiais aqui do canal Cineplay Aqui embaixo na descrição Também tem o link Da minha extensão Pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que sempre que sai vídeo novo E as nossas lives Que acontecem todo final de semana Você vai ficar sabendo Aqui no canal Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Aquele abraço E falou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri